E aí pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo show do lado daí. Mais um vídeo, mais uma resenha aqui pro canal essa semana. Se você chegou por aqui agora e não tá sabendo, durante essa semana a gente tá tendo resenha todos os dias aqui no canal. Então se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, clica aqui embaixo no box de informações que eu vou deixar listado todas as resenhas anteriores pra você já ir tirando o atraso aí dessa semana de resenhas todos os dias. Hoje então eu vim conversar com vocês sobre um livro que eu li já há algum tempo e ainda não tinha conseguido vir aqui, né, conversar com mais detalhes sobre, que é o Ano da Graça de Kim Lide. Esse livro aqui é uma distopia que foi publicada pela Editora Globo no final do ano passado, lá por volta de novembro. Eu li e achei ele muito bom, apesar de ter umas falhas. Aqui nesse livro a protagonista Tierney Jones vai apresentar pra gente como é a vida do condado de Garner. Nesse condado todas as meninas, quando alcançam a idade de 16 anos, são enviadas para o Ano da Graça. Ninguém sabe exatamente o que acontece no Ano da Graça. A única coisa que se sabe é que essas jovens, antes de irem para o casamento, vão ser, algumas no caso, escolhidas, né, para se casar com alguns dos rapazes, né, os meninos vão pedir a mão delas, de algumas delas antes de irem pro Ano da Graça e outras, quando retornarem, vão trabalhar, né, pra que o condado de Garner continua, né, crescendo e prosperando. A Tierney, como uma típica protagonista de distopias femininas, é uma moça, né, uma menina que, assim, é muito certa do que ela quer, ela tem uma personalidade muito forte, ela sabe que ela não quer se casar e tem plena consciência de que ela quer voltar do Ano da Graça e trabalhar. Apesar de ter tido uma criação como de todas as outras meninas do condado, ela preza muito pela liberdade, sua liberdade de poder escolher, de poder fazer seus próprios planos, de estar à frente da própria vida, mas ela vai descobrir que ela não está à frente de nada na vida dela quando, um dia antes de ir pro seu Ano da Graça, ela é surpreendida e é pedida em casamento, algo que ninguém, mas ninguém do condado esperava. Depois de ela tomar esse choque, ela é enviada, então, para o Ano da Graça, que é, basicamente, um acampamento onde as meninas vão passar um ano afastadas da civilização, afastadas das suas famílias, para perderem a magia delas. Acredita-se que as meninas tenham ali uma magia que precisa ser retirada delas para que elas voltem domadas e sejam boas esposas e boas empregadas, para que elas tenham ainda menos controle sobre a própria vida e para que, acima de tudo, sem essa magia delas, elas não entrem na cabeça dos homens e não faça com que eles, sabe, sejam tomados por essa magia. Não cabe a mim dizer a vocês o que acontece no Ano da Graça, porque eu acho que é uma experiência que vocês precisam ter, sabe? Descobrir enquanto lêem o que acontece nesse período de um ano que essas meninas passam lá. Mas acho que é válido dizer que, nesse período de um ano ali no Ano da Graça, a Tierney vai descobrir como que as meninas podem ser cruéis, como que a mente delas pode ser completamente distorcida pelo sistema e como que a palavra sororidade é algo que não existe. O machismo, nesse caso, está tão impregnado na sociedade que as mulheres não conseguem olhar umas para as outras com um sentimento, sabe? Um olhar de empatia, de sororidade. Elas se enxergam como realmente inimigas e muitas vezes uma está ali tentando se sobressair com relação à outra, uma está tentando prejudicar a outra. É uma coisa realmente, assim, muito complicada de se perceber ao longo do livro. Mas que também reflete muito daquilo que a gente tem na nossa própria sociedade. E o que pra mim ficou mais claro, de paralelo com o que a gente vive, é que todas essas desavenças, todas essas disputas que as meninas têm, todo esse sentimento de, sabe, querer sair por cima, querer ser melhor do que a outra. Enfim, todos esses sentimentos são sentimentos que foram incutidos nessas meninas desde que elas nasceram. Elas não nasceram, sabe, com esse sentimento de ter que ser melhor do que as outras ou de, sei lá, sabe, não enxergar a outra como uma igual, mas como uma adversária. Isso não é algo que elas nasceram dessa forma. Elas tiveram isso incutido nela ao longo de muitos anos. E como que isso foi incutido nela? Por uma sociedade patriarcal que cria suas mulheres dessa forma, onde as mães passam para as filhas toda essa forma de enxergar, sabe, umas às outras, que não é nada saudável. Já tá muito claro aqui que esse livro vai ter como foco, né, a essência feminina, né? Da questão da dinâmica das mulheres em sociedade, vai traçar alguns paralelos com a nossa realidade, além de trazer um pouco ali de misticismo, de magia, e que pra mim só deixou ainda mais claro que tudo que a gente vive são construções sociais. Ao longo do seu ano da graça, então, a Tiffany vai ter suas certezas ainda mais afirmadas, vai descobrir muito mais coisas, né, com relação ali ao condado e como tudo funciona nesse condado. E vai crescer e amadurecer muito como mulher. E, gente, o final desse livro, assim, foi de me dar um soco no estômago porque eu não tava esperando que aquilo fosse acontecer e eu achei que foi um final digno, sabe, um final lindo. Eu falei lá no começo do vídeo que esse livro foi daqueles que não me satisfizeram completamente e agora eu preciso explicar o porquê, né? Como eu falei lá no começo também, aqui no livro, as meninas vão pro ano da graça pra ter as suas magias, sabe, retiradas de si mesmas. Mas, ao longo da história, eu senti muita dificuldade em que a autora apresentasse pra gente com mais, sei lá, com mais detalhes, com mais propriedades o que é essa magia, como ela funciona, de onde ela surgiu. Eu senti muita falta nessa parte mais mágica da história, sabe, mais, assim, fora do normal. Outra coisa que pra mim não fez sentido, eu achei muito desnecessário foi um romance que a autora trouxe aqui pro livro que foi, assim, gente, instantâneo. Foi o típico insta-love que aconteceu em, sei lá, 80 páginas, nem isso, e que não me convenceu. Essa foi uma parte da história que, assim, não desceu, tá preso aqui ainda. Só que, gente, apesar de eu não ter gostado desse romance, eu sinto que ele foi muito necessário pra que o final fosse tão legal quanto foi. Sabe, que ele tivesse tanto impacto como teve. Então, apesar de eu não ter gostado, eu entendo que ele precisou existir. De um modo geral, é um livro que me satisfez bastante. Eu gostei muito dessa experiência de leitura. Eu não tinha lido nada dessa autora ainda e fiquei muito, assim, surpresa com a narrativa dela. Eu gostei bastante da experiência. E o final fica um tanto quanto aberto. O que preciso confessar pra vocês me deixou muito curiosa, né, e esperando que tenha uma continuação, um outro volume desse livro aqui, dessa história. Que, assim, vale muito a pena. E eu espero que tenha conseguido convencer vocês a darem uma chance pra essa leitura. Como sempre, vou deixar linkado aqui embaixo do box de informações o link pra compra. Deem uma chance pra esse livro. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E depois me contem aqui se vocês já leram, se vocês estão com vontade de ler. Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber a opinião de vocês. E era isso que eu tinha pro vídeo de hoje. Comenta aqui se você gostou do vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha, que, assim, é muito importante pra divulgação do canal. E se você é novo, já te convido a se inscrever e ficar por dentro das próximas atualizações. Não esquece de ativar o sininho pra você sempre receber uma notificação. Então era isso. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.